Sou inocente, gente, novidade, né? E bom, galera, tinha muita gente perguntando aí nos comentários se eu melhorei da tosse. Respondendo a pergunta de vocês... Eita! Eita, esse menino! Gente, aquele menino, não, não. Pera, não, essa menina ali. Aí, gente, aquela menina. Enfim, galera, respondendo a pergunta de vocês, eu não melhorei da tosse. Eu já tomei xarope, entendeu? Tomei um montão de coisa que dá pra tomar. E eu não melhorei, gente. Literalmente, eu não melhorei. Tipo, não sei mais o que fazer, gente. Já não melhorei. Enfim, gente, o problema é que eu moro em Curitiba e aqui é frio. Então, tipo, só piora, sabe, a minha situação? E a Mordor está bem atrás de mim. Cadê ela? Gente, eu tô juntando essas bolinhas de praia e olha aqui. Falta agora 393 pra eu conseguir... Agora 392 pra eu conseguir pegar esse daqui. E ela matou o xerife, ela matou o xerife. Será que ela é camper, gente? Cadê? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela matou... Onde que ela matou? É aquele menino que era xerife, não era não, gente. Morda! Sai, 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 sai. Gente, gente, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha lá, gente. Só começa a sair, entendeu? Então aí eu começo a tossir. Eu preciso pegar a gun, mas eu não sei onde tá a gun. Não sei se alguém já pegou a gun antes de mim, entendeu? Porque, gente, eu ouvi que ela matou o xerife. Mas, assim, alguém pode ter pegado, porque eu acho que o xerife era aquele menino que tava vestido de noob, gente. Ai, ai, ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Eita, meu Deus. Ela tá aqui. Gente, eu tô sentindo que ela tá camperando, mas eu fui ali e não tinha nenhum magão. Será que eu tô ficando maluca e não vi direito? Ou será que ela tá ali, tipo, só por estar, sabe? E aí, gente? E aí, é muito confuso isso. Olha lá ela. Tá vendo que ela tá, tipo, meio que camperando, gente? E ela não tá ficando maluca, não. Vocês viram, né? Vocês viram. Calma. Vamos ter que analisar isso daí, hein, galera? Ah, vou ficar pegando bolinha aqui, gente, que eu acho que ela é meio camper. Eu não sei se a gun tá lá, entendeu? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Porque eu só vi que ela tá, tipo, meio... Meio de camper ali, gente. Enfim. Eu acho que a gun tá pra cá. Vamos ver, vamos ver. Ah, tô pegando aqui, gente. Vocês tão vendo que ela tá matando, tipo... Ah, gente. Ela é camper, né? Não. Ela é camper. Ela é camper, meus amigos. Ela é camper. Olha lá. Ela é camper. Ela é camper. Cara, o que que ela tá camperando ali? Ela tá camperando uma gun. Certeza. 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peguei. Não, não peguei, não. Nossa, o que que eu fiz? 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 Agora eu sou inocente, gente. Tô muito mal que eu morri, tá? Porque eu não tava esperando. Eu literalmente pulei por cima da gun. Mas assim, acontece. Eu não paro de sucer e socorro. Enfim, gente. O xerife morreu. O que eu acabei de ouvir, tá? Eu acabei de ouvir. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. É aquele menino. É aquele menino. Ok. Gente, cadê o xerife? Essas duas meninas que morreram, não morreram? Quem tá com a gun? Será que é aquela... Eita, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Cadê aqui, gente? Calma. Cadê? Olha lá, passou reto, minha gente. Passou reto. Agora eu vou correr com a menina aqui, gente. Junto com a menina aqui. Eu quero saber quem... Ai, pegaram a arma lá. Eu vou pra lá. Vai que, sei lá, ele mate a pessoa. Aí eu já fico meio por perto, né? Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. É, gente, sempre bom ficar meio por perto, assim. Eu não gosto de ficar perto do xerife, porque eu tenho medo do xerife me matar, porque já aconteceu muitas vezes, sabe? Mas, assim, eu gosto de ficar meio por perto. Ih, ele é camper? Ele é camper! Por que eu só entro em servidor que tem gente camper? Ai, que ódio. É a pessoa pegar a arma lá, gente. Morreu. Vamos ver se eu consigo pegar essa gun. Será que eu consigo? Peguei, 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 peguei. Tá, agora que eu tô com a gun, meus amigos, eu preciso dar um jeito de matar ele, né? Matei. Boa! Ai, gente, com um tiro eu já matei esse camper. Ó, tô vendo, né? A primeira, gente, eu não matei aquela menina que ela era camper também, mas, assim, não deu. Mas agora eu matei um camper. Vamos ver se na próxima partida o murder vai ser camper também, pra eu já matar. Agora, galera, eu sou inocente. Eu queria ser murder, mas eu não sou murder, eu sou inocente. Então vamos lá, né, meus amigos? Vamos lá. Gente, vocês gostam da minha skin? Olha que coisa fofinha. Ó, gente, essa boinha é uma graça, né? Fala sério. Ela é muito fofinha. E tá combinando com a minha roupinha, gente, que tem um... Ah, eu não lembro o nome desse bicho, gente. Eu não sei se ele é um patinho, o que ele é, mas, enfim, ele tá ali existindo, né? Enfim, gente, vamos lá. Eu quero muito saber, gente, por que eu só entro em servidor de gente camper, de verdade. Porque todo servidor que eu entro, as pessoas são camper. Ih, aquela menina. É aquela menina. Será que ela é camper, gente? Será que ela é camper? Será que vai matar xerife? Cadê? Aquela menina é xerife. Vamos ver, vamos ver. Qual das duas vai vencer? Xerife ou a murder, gente? Qual você acha que vai vencer? Eu tô torcendo pra xerife, né? Obviamente, porque, assim... É, gente. Tem o porquê eu torcer pra outra pessoa, não sei. Ih, matou. Vamos ver. Ela é camper? Ela é camper. Ela é camper! Ela é camper! Pela minhas armas, gente. Pra lá em cima. Peguei, 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 peguei. Eita, errei, 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 errei. Caramba, caramba, calma. Calma, 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 calma. Cadê ela? Cadê ela? Ali. Ela tá aqui. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Saí, saí. Cadê ela? Pronto. Agora não tinha como errar, né, galera? Agora não tinha como errar. Aê, venci de novo! Venci de novo! Deixa eu tirar um print aqui, gente. Tá menino dançando comigo lá. Inocente, gente. Por que que o Murderer nunca deixa eu ser Murderer? Ai, de complicado essa vida, complicado. Mas eu tô vencendo muito como xerife, gente. Eu queria ter vencido muito a primeira partida, mas não deu. Vocês viram que não deu. Mas tudo bem, né, meus amigos? Tudo bem. Vamos ver se eu vou conseguir pegar a Gun de novo nessa partida. Vamos ver, vamos ver. O que não falou no chat, gente? Ai, tão me chamando, me reconheceram. Vou mandar um... Oi! Aê, gente, me reconheceram. O que é xerife? Vamos ver quem é xerife. Gente, o Murderer já matou. Meu Deus, socorro. Não para de tossir. Essa vida, meus amigos, essa vida não é fácil. Eu fico doente muito fácil. Fico doente muito fácil. O que é aquela... É a Pepsi? É a Pepsi? É a Pepsi. Não sei. Gente, sério. De verdade, eu fico doente. Tipo, fácil, sabe? Tipo... Eu moro num lugar frio, gente. Curitiba. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecer. Se prepara, porque é o local frio. E vocês vão... Entendeu? A chance de vocês ficarem no eixo é muito fácil. Porque é frio, sabe? Eu acho... Gente, só não neve em Curitiba. Porque o... Tipo, o clima aqui é perfeito pra nevar. Eita! Oxi, quem que é? Gente, eu tô analisando aqui as dados aí, entendeu? Tô analisando ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Murderer ganhou. Vamos ver se ele é camper também. Ai, gente, sério. Se ele for camper... Ai, ai. Ele é meio camper. Ele é camper. Ele é camper! Por que isso acontece comigo, gente? Por que eu só conheço campers? Porque eu saí do server de gente camper. De verdade. Olha lá, ó. Ele é todo camper ali, gente. Ele é todo camper. Ai, meu Deus. E agora, meus amigos? Como faz? Como faz? Calma. Peguei! 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 Sai da frente, povo! Pronto. Bom, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Ateve sempre para não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijinhos e fui! Tchau, 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 tchau.